Fala galera, boa noite, tenho uma trazendo aqui, venho aqui pra fazer esse vídeo pra trazer informação de primeira mão pra vocês aqui no canal do Bucam, como sempre, quando eu tenho alguma notícia pra trazer pra vocês, eu venho aqui no canal, faço um vídeo rápido e trago a informação, a notícia pra vocês. É meus amigos, bomba, Renato quer sair do Flamengo, de novo, e já já eu explico o porquê de novo, mas antes, deixa aí o like nesse vídeo, se inscreve no canal, quando a gente chegar a 135 mil inscritos, faremos sorteio de dois mantos pra vocês, então é simples, é só se inscrever, acompanhar as lives, os vídeos do canal do Bucam, que você já vai concorrer a dois mantos aqui no canal do Bucam. Se inscreve, deixa o like, ajuda a gente aí, ativa o soninho das notificações. Vamos lá, hoje, na tarde de hoje, teve uma reunião, né, lá na cúpula do Flamengo, e aí, Renato Gaúcho, meus amigos, é, o próprio, pediu novamente, pediu pra deixar o Flamengo, e os dirigentes do Flamengo não sabem o que fazem. Uns querem a saída de Renato, outros querem a permanência, mas a grande verdade é que ninguém sabe, até o momento, o que fazer. Fica Renato? Manda Renato embora? Deixa o Renato sair? Enfim, galera, mais tarde, na live, 10h30, eu trarei mais informações pra vocês. Eu pergunto a vocês, vocês, querem que o Renato fique? Querem que o Renato saia? Deixem embaixo aqui nos comentários a sua opinião, mas a verdade é, ontem à noite, né, informação do Caimota, dizendo que Renato Gaúcho tinha pedido demissão, tinha pedido o boné, hoje, 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 na data de hoje, Renato, novamente em reunião, com o dirigente do Flamengo, pediu o boné novamente, duas vezes pediu o boné, mais uma, pede música no Fantástico. 10h30 pra vocês na live, abraço, fui!